Eu sei que você quer falar alguma coisa, porque o que você viaja não é mole e deve estar sabendo o que está acontecendo por aí, até lhe agradeço, fala aí. Não é só isso não, é que realmente o Bolinha hoje está com um pique que não é brincadeira, nós estávamos comentando, né? Nós estávamos comentando, e o programa está num astral maravilhoso. Inclusive eu cheguei até a pensar, no início do programa, estava tão quente, tão pegando fogo, polêmicas e essa coisa toda, eu falei, bom, quando eu entrar vai virar reza nessa altura, né? Mas você está com um pique, e o programa está maravilhoso. A sua volta foi a melhor coisa que aconteceu na televisão, sem demagogia. Beleza, Bolinha? Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado pelos cartões que mandou de todos os lugares que passou o meu amigo Nútrão César, atestando a audiência do Clube do Bolinha.